Fala galera, beleza? Saiu os primeiros spoilers do capítulo 1066 de One Piece Então sem enrolação, já deixa o seu like, se é novo por aqui, se inscreve no canal e vamos para spoilers! O título do capítulo 1066 é A Vontade de Ohara Dragon e Vegapunk estavam em Ohara após o ataque do governo mundial E eles conheciam o Professor Clover Após o ataque a Ohara, Dragon decidiu formar um exército Um grupo de gigantes carregou todos os livros de Ohara para Elbaf Esse grupo era liderado por alguém com vantagens por todo o corpo E no final do capítulo, Luffy conhece o verdadeiro Vegapunk E então o verdadeiro Vegapunk diz para ele Filho de Dragon, eu sabia que você viria E até o momento é tudo o que sabemos dos spoilers que saiu até agora E galera, assim que sair mais novidades, eu venho aqui e trago para vocês Então já deixa o seu like Mas uma vez te peço, se inscreve no canal E até a próxima!